E aí, corredores? Será que chegou a hora das corridas virtuais? Faz o seguinte, roda a vinheta, vamos falar sobre isso agora. Fala, corredores, tudo bem? Bem, será que é a hora das corridas virtuais? Será que elas chegaram pra ficar? Você faria uma corrida virtual? Calma, não me responda ainda. Você sabe o que é corrida virtual? Você já viu alguém participando? Pois é, já estamos aí com 60 dias, muitas cidades como aqui no Rio, 60 dias praticamente de quarentena. Eu, particularmente, só saio pra ir ao mercado, tenho feito os meus trens. Vocês já viram aqui vários vídeos de eu treinando aqui em casa, na sala, com a maratona, na escada do prédio, e não tenho saído de casa. Nessas condições, então, sobraria pra mim apenas a corrida virtual, certo? Mas o que é essa tal de corrida virtual, Silvio? Eu nunca vi, só ouço falar. Bem, basicamente, a corrida virtual funciona da seguinte forma. Você tem que usar um aplicativo, ou seja, o mais comum é o Strava, ou mandar o documento, o arquivo que é gerado do seu relógio. Ou você se inscreve em uma corrida normal, como você faz nas corridas presenciais. Tem ali uma data, pra poder fazer o percurso que você escolheu. 1km, 3km, 5km, 10km. E aí, num período, você envia o arquivo que foi gerado, pra poder comprovar que você participou da corrida. Pode mandar foto também, tudo pra poder comprovar. E aí você, meio que recebe o resultado, onde lá comprova que você participou da corrida. Por que eu tô falando isso? Se você não assistiu o vídeo da semana passada, ao acabar esse vídeo aqui, assiste. É um vídeo que, aliás, queria agradecer, uma repercussão muito grande. O vídeo deu mais... já estamos com mais de 2 mil visualizações. Um abraço a todo mundo que assistiu, que mandou comentário. A intenção é justamente essa, é gerar discussões. Em um ponto do vídeo, é feita uma sugestão da corrida virtual, pra poder evitar os deslocamentos. Pra poder não viajar pra uma cidade... Por exemplo, eu moro no Rio, e a prova é em São Paulo. Eu não teria que ir a São Paulo, correndo o risco de levar a doença daqui pra lá, ou trazer de lá pra cá. E aí faria a corrida aqui na minha casa, ou em quem tem casa, com quintal, num quintal de casa. Ou cidades que permitem fazer a corrida na rua com segurança, fazer na rua à distância, e mandar pra eles. E aí seria a sua corrida, certo? E hoje em dia nós temos várias modalidades. Vou falar sobre uma primeiro, que é a que tem um tempo mais rápido pra ele terminar. Que é a milha virtual da New Balance. Aliás, não tem nenhum patrocínio de nada aqui nesse vídeo, tá gente? Cada milha corrida pelo atleta, eles vão doar 5 dólares pra uma ONG. E tem aí 5 mil vagas, eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo, tão acabando as vagas, o período que você pode fazer essa milha virtual é até o dia 23, em parceria com o Strava. Então você se registra no Strava, se cadastra, e ao fazer a milha virtual, já participar da prova, automaticamente já conta. Então não precisa se inscrever em nada, entrar em sites, nem nada. Só clicar no link que tá aqui embaixo, já vai direto pra página, se registra e pronto, é só correr. Essa é uma modalidade, que eu tenho feito algumas provas, eu tenho visto inclusive, que são beneficentes. Tem uma outra prova que eu não conheço, a organização, eles não me pediram pra poder divulgar, eu não sei se ainda tá rolando ainda, mas eu vi que eles compravam o kit, eles doavam o valor pra um hospital em São Paulo, e no kit vinha inclusive máscara e álcool em gel. Achei a ideia interessante. Claro que vinha também a medalha, você tem que... O mesmo esquema, tem que correr a distância que você se propôs, manda pra eles ali o arquivo, pra poder comprovar que você participou da prova. E tem uma outra modalidade também, bem bacana, mas aí já é um outro patamar. Infelizmente eu não conseguiria participar, e muitos de nós que estamos assistindo também não. Que é porque tem que ter a esteira. O pessoal que faz aí o triatlo, que tem rolo em casa, já tá careca de saber do que eu tô falando aqui agora, que é o Zwift. Zwift, que nada mais é do que um videogame de verdade, onde você corre na esteira, a esteira simularia ali a distância, você precisaria linkar com esse aplicativo que se chama Zwift, assiste pela televisão, e ali é feito um cenário virtual que você consegue correr contra gente do mundo inteiro. Olha que bacana. Você vai correndo ali, vai passando as pessoas, eles têm uns avatares ou bonequinhos, e aí você participa de treino, combina a prova, tem um monte de coisa. Fica um negócio bacana, não fica tão monótono você correr na esteira, e é algo mais ali interativo, digamos assim. São essas possibilidades hoje em dia. Inclusive, por falar em interatividade, por que eu tô falando desse vídeo? Esse vídeo é porque, ó, da semana passada, nós falamos sobre a corrida virtual, que a grosso modo, a corrida virtual seria o home office da corrida, vamos botar assim, pra ficar um pouco mais leve. E o que me chamou a atenção foi ali, no finalzinho de março, quando a gente tava naquela situação ainda de cidades fechando, algumas ainda estavam possibilitadas de poder correr na rua, corro na rua, não posso correr na rua, o pessoal da Corre Brasil, alô, Mário, um abraço pra vocês, lá do sul, acho que Santa Catarina, se não me engano, eles desenvolveram a corrida virtual, que era o Corre em Casa. E foi muito legal o movimento, porque eu vi vários corredores, inclusive eu compartilhei nos stories do canal no Instagram, por isso que é importante acompanhar ali o Instagram do canal. Programa Quilometragem, tudo junto. E a galera tava na véspera, separou o kit, como se fosse realmente uma prova. Muitos amigos falaram, pô, vai participar, eu vou também. O pessoal fez um número de peito na mão, eu vi várias fotos depois de crianças, que os filhos fizeram a medalha pros pais, que participaram da prova, enfim. Foi muito interessante, e aí acabou gerando aquela coisa assim, ah, você vai correr, eu não vou e tal, depois o pessoal postando, que era muito recente, então o pessoal participou, que foi muito bacana, inclusive vai ter o segundo Corre em Casa, vai lá no Corre Brasil e acompanha, tá? E aí, dito tudo isso, você faria uma corrida virtual? Se hoje fosse lá pra outubro, e nós não pudéssemos ainda correr na rua, nós ainda não pudéssemos participar de uma prova na rua, você participaria de uma corrida virtual? Se ela fosse beneficente, você faria? Se nós pudéssemos voltar a correr na rua hoje com alguma restrição, você faria uma corrida virtual? Fica aí então a reflexão, porque muitas organizadoras vão ter como seu ganha-pão aí, de repente, uma saída à corrida virtual, pra poder manter alguns empregos. Então, não pense só nessa questão de, ah, é muito chato, eu corro sozinho e tal, vamos pensar nesse outro lado também, que pode ajudar a movimentar um pouco aí essa cadeia, como eu disse no vídeo anterior também, qual o tamanho do mercado de corrida no Brasil, certo? E aí? Você já fez alguma corrida virtual? Coloca aqui nos comentários, me fala aí, qual a prova que você participou, se você está participando, se você quer participar de alguma, tem um monte aí, tem vários sites que você consegue se inscrever e participar, certo? As distâncias não passam aí de 10 quilômetros, onde você consegue fazer tranquilamente dentro de casa. Então, não estou mandando ninguém correr na rua, pelo amor de Deus, não entendam isso, corram em segurança. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que não sabe o que é essa tal de corrida virtual, fica só pensando, pô, eu só ouço falar, não sei como é que funciona, tá aí, explicadinho, em detalhes, como é que funciona, como fazer, se vale a pena ou não, as várias modalidades, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos com informação como essa, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vão ser notificados, assiste sempre à primeira mão, não perde conteúdo, acompanha também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é programa quilometragem, sempre, ó, com o K, usa a nossa hashtag, programa quilometragem, tudo junto, acompanha também, agora na TV Max Rio, canal 25 ou 525, tem lá, botar aqui embaixo os horários, você poder acompanhar, tanto os vídeos, quanto as reprises, e meus amigos, minhas amigas, fiquem bem, fiquem em segurança, se possível, fiquem em casa, e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou...